Quando o coração doer, vai lembrar de mim Quando a solidão chegar, não vou estar aqui Vai lembrar do passado, do que fez de errado Você vai chorar, vai chorar, ah vai chorar Agora é tarde, pra se arrepender Não quero mais saber, vou andar pra frente Não deu valor, ao meu amor Agora pode chorar, pode chorar Que eu não vou mais voltar Ei paixão, Frank Lopes, sempre apaixonado 989-8128-8854 Quando o coração doer, vai lembrar de mim Quando a solidão chegar, não vou estar aqui Vai lembrar do passado, do que fez de errado Você vai chorar, vai chorar, ah vai chorar Agora é tarde, pra se arrepender Não quero mais saber, vou andar pra frente Não deu valor, ao meu amor Agora pode chorar, agora pode chorar Agora pode chorar, pode chorar Que eu não vou mais voltar Agora pode chorar, agora pode chorar E aí E aí